Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou com a missa criaturazinha de mamãe, a Bia. Né, Bia? Dá oi pro pessoal. Oi. Nossa, que cara é essa, meu amor? É porque eu quero tomar facinha. Ai, minha filha. Mas tem que tomar, gente. Deixa eu explicar. Pra quem não sabe, a Bia, eu acho que vocês nunca viram ela no canal. Essa é a Bia. O nome dela é Beatriz. Então, acho que vocês nunca viram ela no canal. Eu já tenho essa boneca faz tempo. Mas você nunca apareceu, né, Bia? É, estou triste por causa disso também. Então, estou triste por causa de duas coisas. Porque ela vai tomar vacina hoje e outra porque ela nunca apareceu no canal, né? É. Mas agora você está aparecendo. É, que legal. Calma, levanta esse astral. Tá, mamãe, como é que eu vou levantar o astral se eu vou tomar vacina? É, eu sei. Mas não precisa ter medo, filha. É para o seu bem. Mas eu não vou tomar vacina. Não, você vai. Vamos, já está na hora. Já estamos atrasadas. Vem. Não. Vem. Não. Vem. Eu não quero. Vem, Bia. Não. Ah, meu Deus. Eu estou ficando brava, filha. Vamos. É sério. Você não vai perder o horário. Eu não vou. E está acabado. Não, você vem. Vem. Não vou. Ai, meu Deus. Vamos. Senão, eu vou pegar a cinta. Não, não, não. Eu vou, eu vou. Então, vamos. Pronto, filha. Agora estamos aqui na sala de espera. Fica bem quietinha, tá? Não, não quero. Que não quero passar vergonha por causa de você. Fica bem quietinha. Eu não vou tomar vacina. Vai sim. Para quietinha. Beatriz. Já, pô. Quietinha. Fica bem quietinha. Fica calma. Não é a pior coisa do mundo. É sim. Não. Quietinha. Não grita aqui. Meia atriz. Olha, gente. Agora, vamos lá? Não, não vou. Vai sim. Vamos. Vamos, filha. Vamos lá. Vem. Não. Vem, filha. Não, não vou. Vem. Não. Ai, meu Deus. Vem. Não. Não. A gente vai perder o horário. Ela já chamou nós. Vamos. Eu não vou. Não. Vem. Vem. Já. Não. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Miau. Nossa, que menina. Calma. Como é que eu falo? Ah, Beatriz. Calma. Ai, vai ficar tudo bem. É, filha. Viu o que a doutora falou? Miau. Não vai. Não. Calma. Olha, mamãe. Elas são sempre assim. Criança, né? É, é isso mesmo, doutora. Mas, filha, não quero passar vergonha. Iiiiii. Xiu. Ah, bom. Pode deixar ela sentadinha ali em cima, por favor? Sim, doutora. Senta aqui, meu amor. Não, eu não vou sentar. Senta certinho aqui, Beatriz. Iiiiii. 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 Não, mamãe. Fica aqui, Beatriz. Não, não. Fica aqui, Beatriz. Não vou. Não vou. Sai. Vai estar aqui. Iiiiii. Iiiiii. Fica ali, Beatriz. Quietinha. Vai. Calma, menina. Calma, Beatriz. Não é tão ruim como você pensa. Iiiiii. Filha, para. Não, vai ser rapidinho. Iiiiii. 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 Eu já falei que eu não vou tomar vacina. Calma, menininha. Você vai, sim. Calma, filha. Fica quieta. Calma, calma. Iiiiii. Iiiiii. Não vou ficar, não. Tchau. Tchau, tchau, doutora. Filha. Filha, o que é isso? Modos? Volta. Iiiiii. Iiiiii. Fica ali. Não. Fica ali, filha. Ai, filha. A favor, meu amor. Não pode ser assim. Horas. Olha, doutorinha. Eu vou pra casa. Tchau. Doutora feia. Tchau. Filha, para. Fica ali quietinha. Vai ser rapidinho. Eu desisto. Filha, pelo amor de Deus. Fica aqui quietinha. Pronto. Chu. Pronto. Para de chorar. Como é que eu não vou parar de olhar? Bom, vamos começar? Nhaaaaaaah. Filha. Mamãe, eu tô passando 12 meses com você. Quietinha agora. Quietinha aqui. Não, nada. Fica bem quietinha. Vai. Você tem que tomar essa vacina, senão você vai ficar dodói. Não, nunca vai ficar dodói. Então fica bem quietinha que eu vou tomar a vacina. Nhaaaaaaah. Ai, meu Deus. Bom, mãe, você pode me dar, por favor, a certidão de nascimento dela? Sim, doutora. Ah, não. Desculpa. Quer dizer o... Como é que é o nome? A carteirinha de vacinação, por favor. Ok. Aqui está. Aqui. Muito obrigada. De nada. Filha, quietinha. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aham, tudo bem quietinha. Só falta essa vacina aqui mesmo. Então, vamos lá. Ah, vamos ver. Ok. Ah, vamos lá. Vou botar minha uva, né? Bom, menininha, vamos lá. Pra ser tudo tranquilo, tá bom? Sai pra lá, tia fedida. Filha, para de fazer isso com a doutora. Não, imagina. As crianças estão assim mesmo. Aham. Então, vamos começar? Não, menininha. A tia promete que você não vai chorar. Se você não chorar, você ganha presente. Que presente é esse? Ah, tia não pode falar. Ah, então não quero. Ah, tá bom, tá bom. É entre doce e brinquedo. Ah, então já. Então vamos lá? Uhum. Hum. Já vai ser nesse bracinho aqui. Vou tirar mais de tia aqui. O que você tá fazendo? Calma. Vou tirar aqui o... Vou tirar a blusinha dela. Vira pra lá, pra você não ver. Dá uma viradinha pra tia assim. Isso, meu amor. Isso, muito bem. Cabelinho aqui. Isso mesmo, filha. Ah, eu vou ganhar pelulito. Hum, passa aqui. Quietinho, tá? Tá bom. Ai, gelado. Tô com medo. Não, não precisa ter medo, tá? Eu vou bem devagarzinho. Ai. Vamos lá. Agora eu tinha que botar o medicamento aqui. Hum.